Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Tunel para Machu Picchu, quando começa e onde começará a nova rota para chegar à Cidadela Inca? O governo anunciou que este tunel facilitará o transporte em Cusco. Esta é uma obra que visa mudar o turismo na região imperial. Nesta nota você conhecerá os detalhes de sua execução. O Tunel para Machu Picchu é uma das obras de grande porte da região imperial. Com sua execução, Cusco se prepara para uma mudança retumbante no turismo e nos transportes em direção à Maravilha do Mundo. O governo anunciou que este tunel proporcionará uma série de facilidades aos futuros turistas e beneficiará muitos outros cidadãos de Cusco. Onde começará a nova rota para chegar a Machu Picchu? O Ministério dos Transportes e Comunicações, através das Provias Nacional, está avançando na construção do Tunel para Machu Picchu, no distrito de Santa Tereza, localizado na província de La Convención, em Cusco. Esta estrada se tornará uma moderna rota alternativa para chegar à famosa Cidadela Inca. A obra terá 1.744 metros de extensão, terá duas pistas e um centro de controle para seu bom funcionamento. Este projeto é muito aguardado pela população de Cusco, cuja única rota oficial para chegar a Machu Picchu é a ferrovia. Quando será possível viajar pelo túnel até Machu Picchu? Foi relatado que até o momento a construção do túnel e os acessos correspondentes tiveram um progresso físico de 42%. Da mesma forma, estão assegurados os recursos e o orçamento para este ano, até à conclusão da obra, que seria em dezembro de 2023. Da mesma forma, permitirá otimizar o nível de transitabilidade desta estrada, favorecendo a transferência de passageiros e cargas para os mercados locais. E Regional Santa Maria Traço Rodovia Santa Tereza Traço Ponte Hidrelétrica Machu Picchu. Atualmente também estão sendo realizadas obras de melhoria da Rodovia Ponte Hidrelétrica Santa Maria Traço Santa Tereza Traço Machu Picchu, em Cusco. O projeto consiste na melhoria de 31 quilómetros de rodovia. Esta será ao nível do asfalto, com duas faixas de 3,30 metros cada, valas e bermas laterais. Até o momento, a estrada tem um progresso físico de 31%. A estrada e o túnel em construção em direção a Machu Picchu somam um investimento total de mais de S barra 500,1 milhões. Com a conclusão dessas obras, serão beneficiados diretamente mais de 19 mil habitantes dos distritos de Maranura, Santa Tereza e Machu Picchu, nas províncias de La Convención y Urubamba, em Cusco. Perú News hoje, siga no Facebook e Instagram.